Com a bola toda! Com a bola toda! Apoio! Não vacile não! Só construa bem longe da rede elétrica. Electro! Com a bola toda! E trazendo um panorama do final de semana, Israel já vem falando do esporte, meu filho. Como que foi? Movimentado, né? É isso aí, Rude! Salve, salve, galera! Segunda-feira é dia de resumo esportivo e vamos direto para o Campeonato Brasileiro. Começo com ele, o líder do campeonato. O Verdão atropelou o Atlético Goianiense por 3 a 0. A partida válida pela 12ª rodada e o Palmeiras venceu pela 7ª vez consecutiva sobre o comando do técnico Abel Ferreira, sendo o 6º pela competição nacional. O Clube Paulista lidera o Campeonato Brasileiro com 28 pontos. Já o Dragão, que chegou ao 3º jogo seguido sem vitórias no torneio, desceu a 11ª colocação com 15 pontos. O Verdão foi superior durante os 90 minutos da primeira etapa. Os visitantes tiveram duas boas chances para abrir o placar. Mas os gols mesmo, roda a vinheta aí, meu filho, põe na tela, porque só saiu mesmo na segunda etapa da partida. Éder do Atlético Goianiense. Ô, meu filho, o gol era do outro lado, marcou o contra. Gustavo Scarpa fez o segundo e Breno Lopes fechou a goleada para o Verdão, que está aí. Então, 3 a 0 em cima do Atlético Goianiense. O Palmeiras volta a campo no próximo sábado, às 19h da hora de Brasília, diante do Fluminense, dentro de casa no Allianz Parque, em São Paulo. Mas, antes, vai até o Chile, onde enfrenta a Universidade Chile, pelos jogos do confronto, pelas oitavas de final da Copa Libertadores, na quarta-feira. Vamos falar de rubro negro. Mengão. Outro time que passou por cima foi do Bahia, 5 a 0. E sabe a palavra da moda agora no universo futebolístico? Hat-trick. Isso mesmo. O termo hat-trick se refere quando um jogador marca 3 gols em uma partida. E o destaque? Adivinha? Claro, Gabigol marcou 3 dos 5 gols do rubro negro. O jogo aconteceu em Pituassu, na Bahia. Com a vitória, o rubro negro já encosta no G4, hein? Já está lá com 18 pontos e tem dois jogos a menos. E os outros dois gols foram marcados para o Pedrinho e também pelo Vitinho. Já o tricolor baiano, meu filho, esse só despencou. Com 17 pontos, está na oitava colocação. Ô, Rode, prepara o café, prepara o energético. Quarta-feira, 5 da manhã, ó, televisor ligado, tem seleção brasileira. São as meninas do futebol que entram em campo já nas Olimpíadas de Tóquio. Mas isso fica para o próximo bloco. Até mais!